Polícia flagrou uma casa de jogos de azar funcionando em plena quarentena na Savassi, gente. Olha, um funcionário foi preso e essa não foi a primeira vez, não é? Vamos lá, agora, os idosos que gostam disso, né? Será que tinha idosos lá? Vamos ver. Era neste endereço, em plena Avenida Cristóvão Colombo, ponto nobre da região da Savassi, onde funcionava uma casa de jogos. Uma denúncia levou a polícia até o local. Observaram essa loja e suspeitaram da ocorrência da prática de jogos de azar. Os militares encontraram no local vários materiais usados na prática de jogos, como cartelas, monitor, computador e máquinas caça-níquel. Ao chegar, nós encontramos, de fato, um televisor, né? Por onde são sorteados os números do jogo do bingo. Encontramos várias cartelas de jogo do bingo, pulis. E na antessala, a presença de quatro máquinas caça-níquel. Segundo a polícia militar, a casa de jogos mantinha certa descrição. Mas o funcionamento, em plena quarentena, chamou a atenção. A sociedade, o comércio regular e formal, em pleno respeito às determinações do decreto municipal. E as pessoas que estão aí para fazer o ilícito, não se intimidam e continuam na prática das referidas infrações penais, de forma descarada. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram todos os equipamentos ligados e a casa pronta para receber apostadores. Mas lá, só estava o responsável pelo estabelecimento, um homem de 33 anos. Ele foi conduzido para esta delegacia no bairro Santa Tereza, na região leste de Belo Horizonte. E pode responder por contravenção penal e infração à medida sanitária. Ele disse que já havia sido conduzido em outras ocorrências policiais pelo mesmo fato. E que ele estava aqui a trabalho, cumprindo determinações de seu superior profissional.